Meus amigos, a pior chaga de corrupção que foi criada neste país aconteceu exatamente em 1997 para 1998, quando Fernando Henrique Cardoso era presidente da República e criou a tal, a maldição da reeleição. Se o Brasil já era corrupto, a partir daí a corrupção multiplicou seus passos e trouxe figuras de todo canto para ajudar nessa corrupção. Vejamos o seguinte, a pior delas acontece nos municípios, onde famílias, as famílias tradicionais, se encarapitam no poder e não abrem mão mais para ninguém. Eu quero saudar hoje algumas famílias que não entregam o poder a ninguém. Isso é um verdadeiro absurdo, todo mundo deve participar do ato democrático. A família Marques, em São José, Lagoa Tapada, já governou o município desde a fundação oito vezes. Quer dizer, três vezes em um, dois vezes em duas, vezes em outro, e assim vai indo. Não entregam o poder a ninguém. Por quê? As outras famílias não têm direito, mas a Cachoeira dos Índios é uma família só que governa o município desde o seu tempo de fundação. A família Mangueira, em Triunfo, está encarapitada no poder há muito tempo. Isso é uma vergonha, porque os outros não têm direito a nada. A família Cunha-Limba, em Campina Grande, disputa o poder palma a palma com os vitais do Rego. Oito anos uma família, oito anos outra. E o que sobra para os outros? Aí eles fazem o que bem entendem. Eles fazem o que bem entendem com o município. Isso é que é a verdade. A família Paulino, em Guarabira, também disputa o poder com os toscanos. Oito anos uma família, oito anos outra. E ninguém tem vez. As outras famílias não têm vez. Essa história de reeleição tem que acabar e urgentemente. A família Antunes, na Santa Cruz, na região da Grande Sousa, o prefeito Armando Antunes governou por oito anos. Agora o sobrinho deve governar por mais oito. E seu estilo, como a família Maranhão, lá em Araruna, que não dá vez a ninguém. É Vilma ou é outro, qualquer outro, mas tem que ser a família Maranhão. Isso é um absurdo. É a família Mota, em Patos. E a família Mota é tão poderosa. E eu não detesto a questão do poderio da família. Eu acho que o povo tem que aprender a derrotar esses esquemas dominantes. Atual, no momento, a prefeita Francisca Mota, com méritos, governa o município, vai para a segunda vez, o filho é... O Genro é deputado estadual e o Neto é deputado federal. Quer dizer, é um jogo tremendo. Eu não sei como é que foi. E o Xavier Marisópolis, com todo o respeito que eu tenho, a sua liderança, mas eu não sei que tipo é essa liderança. Desde que o município foi emancipado, ninguém governou mais, não sei ele, quatro anos com a sobrinha, que praticamente não abandou em nada. Está entendendo? E nos estados também tem. Por exemplo, São Paulo e Geraldo Alckmin vêm com quatro mandatos. É claro que houve alternância com o outro, mas o PSDB não perdeu nada lá até hoje. No Acre, no estado do Acre, os Vianos, a família Vianos, não entregam poder a ninguém. E nós tivemos agora um caso recente no Maranhão. A família... Não, Maranhão, sim, no Maranhão. A família Sarney governou até agora, quando apareceu um juiz de direito aposentado, que veio e tomou poder. Eu acho que, no meu entendimento, essa questão de reeleição tem que acabar urgentemente. Se quisermos nós, se o Brasil quiser, se as autoridades quiserem assim, diminuir o monte, esse monte estúpido da coalição. Acredito que o Brasil vai longe com esse tipo de coalição, mas se acabasse com a reeleição, poderia melhorar alguma coisa, ou pelo menos diminuir. Sou contra, o caldeirão político é contra esse estilo de reeleição. E eu acho que os parlamentares ainda vão conseguir acabar com essa vergonha, com essa ferida nacional que acaba a nossa pátria. Chico Cardoso, direto ao ponto.